Olá, boa tarde, Cassiano Bettencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para falar de Carrefour, a gente viu eles divulgando resultado recentemente. Esse vídeo, na verdade, é mais uma manutenção do ponto de vista que eu tinha no quarto trimestre de 2018, onde a empresa tinha ali justamente uma atitude consistente de melhoria contínua e de evolução nos caminhos que eles traçaram lá no começo do ano de 2018. Então, um fortalecimento do e-commerce, a operação maior do banco Carrefour através do cartão Atacarejo, a melhoria da operação de Atacarejo e do Atacadão e uma tentativa de manutenção e fortalecimento da área de varejo. Então, eles têm feito isso, a gente vê essa consistência representada nos resultados operacionais, na operação. Então, assim, só para efeito de comparação, a gente não usa nenhum resultado afetado pelo IFRS 16 para essa análise, só os resultados ali pro forma, ou os resultados que têm condições de serem comparados. E sempre lembrando, primeiro trimestre de 2019 versus primeiro trimestre de 2018, a gente vê ali um delta de vendas líquidas, uma variação, um crescimento nas vendas líquidas de 8,6%, bem forte, atingindo ali 12.856 milhões no primeiro trimestre de 2019. Uma operação bem forte e um crescimento consideravelmente forte, especialmente se a gente pensar que é basicamente ali supermercado, supermercado, hipermercado e Atacarejo. A manutenção das despesas com vendas gerais e administrativas. Quando a gente vê uma operação com muito crescimento, geralmente a gente vê uma... Ela dá uma desandada aí na despesa e o Carrefour a gente vê que ele tem uma manutenção bem tranquila. Isso, o custo ali representante como percentual da venda líquida vai de 14,4% para 14,7%, o que não é um número preocupante. Então a gente vê ali um crescimento sem perder a qualidade da operação. O EBITDA ajustado, que já é consequência disso, vem ali com um crescimento de 16,7%, atingindo uma margem de 7,6%, frente à margem do primeiro trimestre de 2018, de 7,1%. Então uma representatividade aí de ganho de 0,5 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado, que é super forte, especialmente para uma operação que opera com margens tão apertadas. E o lucro líquido, só para finalizar com a cereja do bolo aí, com um crescimento de 28,8%, atingindo 403 milhões, um crescimento super forte, um lucro líquido super forte. E aí a gente passa para uma análise mais dos pontos que a empresa tem como positivo. E o ponto principal que eu vejo ali é justamente diversificação. Quando a gente vê o atacadão, que é a parte de atacarejo, que representa ali 60,9% do EBITDA, lembrando que esse 60,9% do EBITDA é desconsiderando ali aquele delta negativo do EBITDA de 35 milhões, que é referente às operações corporativas, que eles tendem a separar, porque é uma operação centralizando todas as outras operações. Então sempre desconsiderando aquilo. Quando a gente vê aí o atacadão, que é a área de atacarejo deles, que representa 60,9% do EBITDA, a gente vê que além da expansão, ela tem ali um crescimento, um LFL, um like for like, ou o que a gente chamaria em áreas de varejo, de aquele SSS, same store sales, ou vendas em mesmas lojas, um crescimento de 6,8%, o que é um crescimento muito forte das vendas nas mesmas lojas, nas lojas que já estão estabelecidas. Além disso, esse crescimento é sob uma base muito forte, e aí a gente está falando do quarto trimestre de 2018, onde ele já tinha tido um crescimento em mesmas lojas de 7,4%, então é um crescimento sobre um crescimento muito, muito forte, além da expansão. O EBITDA tendo um crescimento de 32,7%, atingindo 620 milhões, então a gente vê ali a força do atacarejo na operação do Carrefour, e a margem atingindo 7,2%, frente a 6,1% no primeiro trimestre de 2018, só falando aí do atacarejo, então um crescimento muito forte, uma operação muito forte. Quando a gente passa para o varejo, aí a gente já vê uma operação um pouquinho diferente, meio que está cedendo a posição e cedendo espaço justamente para o atacarejo poder florescer, porque elas acabam meio que ocasionando um pouquinho de canibalismo de uma operação frente à outra, na minha opinião, o varejo é responsável por 15,03% do EBITDA total, da empresa, do consolidado, um resultado mais apertado, que a gente vê ali pela margem, inclusive com queda, e como eu falei, acaba compensando aí, sendo compensado pela operação do atacarejo, o que a gente vê de muito positivo no varejo é justamente aquela virada do LFL, do like for like, vendas em mesmas lojas, que atinge ali no primeiro trimestre de 2019, 6,1%, um crescimento forte do volume vendido nas mesmas lojas. Passando mais um ponto, a gente vê ali o Banco Carrefour, que eu sempre gostei dessa diversificação e dessa presença do Banco Carrefour ali dentro da operação, quem conhece aqui a forma como eu invisto sabe que eu dou bastante preferência para empresas que têm ali uma operação financeira junto, acho que acaba apoiando a operação da empresa, a gente vê ali que o Banco Carrefour é responsável por 24,07% do EBITDA, então aproximadamente um quarto do EBITDA gerado do consolidado, super forte, é um tamanho considerável, teve um crescimento no faturamento de 23,4%, que é um crescimento não desconsiderável, super forte, em grande parte, imagino eu, pela adição do cartão atacadão, que vem aí numa operação muito grande, crescendo muito forte, e a gente vê ali uma melhoria no EBITDA, um aumento no EBITDA de 11,9%, então novamente é uma operação forte. Quando a gente vê aí o último ponto que é mais incipiente, mais recente, que é o e-commerce, vem crescendo e melhorando de forma muito agressiva, sempre batendo mercado ali quando a gente compara com o índice EBIT, e aí estão os dados aí do lado para dar uma olhada, quem quiser tem muito mais detalhe na apresentação, eu só não vou entrar aqui muito no detalhe, porque eu acho que não é esse o propósito da análise aqui, mas é um ponto sim que está dando suporte para as outras operações, é um ponto que é super importante, super interessante, e é um ponto que vale a pena dar uma analisada mais a fundo, olhar lá na apresentação para quem está pensando em entrar no papel, porque é algo que vai permear a operação do Carrefour por um bom tempo e que tem exigido aí algum investimento da empresa. Quando a gente vê pontos a se observar, a gente vê que ali tem uma mudança muito grande ali no endividamento, isso causado pela sazonalidade, já vou mostrar o porquê que dá para ver, mas assim, a gente passa de um endividamento no quarto trimestre de 2018, que na verdade é um caixa líquido de 831 milhões, ou seja, o caixa dela cobre o endividamento e sobra ali 831 milhões ainda em caixa, para um endividamento líquido no primeiro trimestre de 2019, batendo ali 2,5 bi aproximadamente negativo, ou seja, 2,5 bi de dívida líquida, e aí naturalmente você toma um susto a primeira vez que você olha para aquilo, porém, nada mais é do que de fato sazonalidade, a gente vê isso confirmado quando a gente olha a demonstração do fluxo de caixa, onde a gente vê ali que o aumento do capital de giro, que é necessário nesse começo do ano, é um aumento ali de 4,42 bi de reais, então é um aumento, é uma puxada de caixa muito forte para a operação da empresa, e quando a gente olha ali o bottom line, o total daquele fluxo de caixa operacional, a gente vê que o fluxo de caixa é negativo em 3 bi, 917 milhões de reais, que é aproximadamente a redução do caixa, que afeta lá o endividamento líquido, que é de, na verdade, 3,894 milhões de reais, 3 bi,894 milhões de reais, então está muito casadinho ali, e de fato mostra que o efeito é sazonal, e que é um efeito de necessidade de capital de giro momentânea. Falando aí do preço da ação, que é justamente o ponto que a gente fez da última vez, que é o ponto que eu gostaria de falar, eu adoro a empresa, acho a empresa maravilhosa, estou desde o IPO nela, já saí, hoje em dia já não tenho mais posição lá dentro, liquidei há algum tempo atrás, não achei que o preço fosse estourar tanto, de qualquer forma, o que me incomoda ali é justamente isso, eu não me sinto confortável nela, há mais, há um preço acima de R$17,50, talvez ali uns R$18,00, porque eu vejo aí o Walmart indo muito na direção de atacarejo, fortalecendo a operação nessa direção, a gente vê também o Pão de Açúcar há algum tempo já, tanto ampliando através de lojas do açaí, como modificando lojas de varejo para atacarejo, então assim, a gente vê ali um ataque na competição, quando a gente fala do atacarejo, que é justamente a operação principal ali, responsável por aproximadamente 61% da operação do Carrefour, então eu acho que dá para dar uma esperada, e eu tenho interesse sim de operar a empresa novamente, mas apenas quando esse preço estiver ali na faixa dos R$17,50, R$18,00, e aí pode ser que eu não consiga nunca chegar nesse preço, mas eu estou tranquilo com essa operação dessa forma, só vou entrar no papel se de fato tiver num preço que me deixe confortável, e esse é o preço que me deixa confortável, então nesse momento eu não tenho posição lá dentro, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, e a gente se fala amanhã!